O Médio Oficial Cira tem que respeitar com os jornalistas, vem aqui para a entrevista ao Cirene ministro e a ministra. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Díaz Siménez, base jornalista Cira, quinta-feira, o Loro Núñez Simén foi em setembro de Tinaní e o Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação Manec Pantecala Padilhi. Médio Oficial, o jornalista, vai ver o pessoal do Serviço de Comunicação Social do Ministério União, também vai ver o jornalista Cirene Serviço. Enquanto o pessoal Médio Oficial, ajuda o membro do governo e reparte a designação de informação para o público. Espera que a informação é que ele leva a outra Médio Oficial Cira com a divulgação de informação na plataforma digital. Portanto, o Loro Núñez Siménez é um sistema de exignação de informação integrado, prepara dados, não tem que até fazer o comunicado à imprensa, não tem que respeitar o jornalista Cirene. O Loro Núñez Siménez explica e o Presidente do Conselho de Imprensa me explica. Médio Oficial é o jornalista. Médio Oficial é o nosso jornalista. que é o ministério do Ministério União, que é o serviço, ajuda o membro do governo e a reparte a informação. Não tem que fazer o trabalho, mas precisamos cumprir a lei de comunicação social, ética do jornalismo. que é o serviço, mas não tem que fazer o trabalho, mas não tem que fazer o trabalho. Então, o jornalista é a entrevista com o ex-membro do governo. Não tem que fazer o trabalho. Mas é o trabalho de comunicação. Mas é o trabalho de comunicação. para que não tem que fazer o trabalho de comunicação. E também tem que respeitar a jornalistas Cirene, as organizações sociais, que tem que fazer o trabalho de comunicação. Não, 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 não.